Oi e aí pessoal do canal faça você mesmo seja muito bem-vindo trazendo para vocês hoje pessoal esse editor de fotos e vídeo e montagem chamado Canva ele é muito prático pessoal para vocês fazerem suas capas aí para os seus vídeos do YouTube Beleza então que vocês vão fazer no Play Stories aqui pessoal basta vocês colocarem instalar ele aqui eu vou ensinar para vocês aqui desde o começo aqui como instalar e logar nele para você fazer então seus designs aí pessoal boa parte dele é tudo gratuito e alguns designs apenas aí são pagos Beleza nós vamos só usar a parte gratuita dele é uma guardar um pouquinho olha aí já apareceu a opção abrir vou clicar nela e vamos ver aqui a interface dele é um aplicativo bem simples aí pessoal para mexer aqui pessoal olha só vocês pode registrar-se aí com a sua conta Google ou com o Facebook ou com o seu e-mail Beleza eu vou usar aqui a minha conta Google aqui vou usar minha conta Google vou escolher aqui a opção aqui essa primeira conta aqui tá fazendo aí tá fazendo aí o registro né para nós podermos então logar aí no aplicativo Beleza já tá entrando aqui ó na interface dele e aí e aí pessoal como é que vocês vão fazer então aí ele tem uma série de recursos nele aqui pessoal vídeos animações eu ainda não descobri tudo é que ele tem aqui pessoal mas uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui para vocês aqui é como fazer suas capas aí para os vídeos do YouTube então vocês vão procurar aqui essa opção aqui ó miniatura YouTube ó tá vendo aqui e vamos clicar nele aqui e veja pessoal que aparece aqui alguns exemplos de miniatura algumas são grátis aqui você pode trabalhar em cima de uma delas também se quiser eu começo aqui nesse em branco eu gosto de usar fazer desde o começo aqui o o design e nos aguardar um pouquinho cliquei em branco e novamente ó ele aparece alguns designs aqui se eu quiser usar eu vou fechar e agora eu posso então adicionar aqui aqui pessoal o que eu desejar vou veja que tem esse botão mais aqui embaixo na parte esquerda eu vou clicar nele aqui pessoal nós temos as opções aqui que você pode inserir então é naquela foto que você tá fazendo aqui naquele design né tem pleitos e upload foto então eu vou primeiramente aqui ó fundo o cara que colocar um fundo ó veja tem muitas opções de fundo pessoal eu vou usar esse aqui ó esse azulzinho aqui desculpe pessoal ó coloquei esse fundo azul beleza agora vou clicar aqui novamente no mais e adicionar uma foto pessoal pessoal para minha capa aí eu tô fazendo uma capa aí que fala sobre cartão de memória bom tem aqui algumas figuras pessoal e foto do próprio aplicativo tem que ver se são grátis ou não tá mas as suas fotos pessoal da sua galerias aqui em cima nessa barra de rolagem tem aqui galeria opa cliquei errado ali pessoal voltar de novo mais aqui de novo fotos e vou aqui no galeria pronto permitir aqui que ele acesse sua galeria beleza vamos ver aqui olha só já tem aqui uma foto de um cartão de memória vou colocar ele aqui colocar ele aqui nesse cantinho aqui pessoal ó beleza beleza então já temos aí dois elementos né um fundo uma foto quero mais uma foto aqui pessoal diz que foto de pessoas nas capas aí dos seus vídeos chama bem atenção né principalmente pessoas fazendo algumas expressões principalmente pessoas fazendo algumas expressões faciais né com cara de espanto alegre diz que é muito bom eu vou usar então aqui esse recurso vou vir de novo aqui em galeria e eu baixei aqui uma foto de uma pessoa do site pixel pessoal esse site aí ele tem muitas fotos lá você pode baixar você pode baixar gratuitamente vídeos também e sem direitos autorais então lá você encontra basta você acessar o site eu vou deixar aí na descrição do vídeo e lá você observa quais que não tem direitos autorais e você pode estar baixando ele ver aqui eu baixei uma imagem aqui cadê a imagem que eu tinha baixado e aqui desse homem aqui pessoal se homem com a mão na cabeça vou usar ele aqui eu vou usar ele aqui eu vou pôr ele nesse cantinho aqui beleza muito bom agora pessoal um texto também é muito bom né colocar um texto chamativo aqui que praticamente ali simplifica o seu vídeo né para as pessoas colocar o texto aqui então ó aqui você pode escolher aqui é você mesmo escrever nessas três opções de cima aqui pessoal ó essas três opções aqui eu geralmente eu geralmente uso essas opções aqui que já tem o formato do texto vou usar esse aqui ó esse formato aqui para mim tá legal vou só posicionar ele aqui nesse lugar aí maravilha ó agora eu vou editar ele pessoal eu tenho que apagar tudo que tá ali tá em inglês né não tem nada a ver com o meu vídeo e vou colocar uma frase aqui sobre o meu vídeo vou colocar como e transferir e transferir pronto peraí deixa eu reajustar aqui mais aí aí sim tá bom ótimo então uma parte do texto já tá ali quero pôr mais um texto aqui pessoal nessa partezinha aqui ó vou de novo vou de novo aqui no botão mais texto novamente vou pegar esse mesmo formato aqui que eu usei vou posicionar ele mais aqui mais ou menos aí e vou editar novamente pessoal apagar tudo isso aqui e como transferir então vou colocar fotos é só um exemplo que eu tô usando pessoa fotos para o cartão de memória ficou bem grandão pessoal vocês tem que ajustar ele ali ó tentar ajustar ele aqui diminuir mais e aí até para me puxar mais aqui ó quanto maior a letra é melhor para as pessoas visualizarem pessoal a sua capa aí tá bom maravilha até essa figura aqui deixa eu ver se dá para olha aí aumentei um pouquinho mais beleza essa aqui também se eu quiser acho que dá ó e diminuir um pouquinho e aí tá bom ótimo pessoal e pegar esse texto aqui um pouquinho diminuir ele aqui porque ele tá pegando aí pronto beleza tá aí o design pessoal ó desse jeitinho aqui aqui eu usei o mais simples possível aí para vocês é lógico vocês vão poder usar aí os recursos que tem aí no aplicativo tá eu fiz mais como exemplo aqui e lógico vai depender aí do tema do seu vídeo se você fala por exemplo de receitas você vai pôr uma foto aí bonita de uma receita que você fez né se você fala de outros tipos de vídeo pessoal você vai achar uma imagem condizente né com o seu tipo de vídeo texto também obviamente após você ter feito isso aqui pessoal basta você vir aqui em cima nessa setinha virar virada para baixo aqui ó clicar nela ó e apareceu a opção aqui salvar como uma imagem eu vou clicar nela olha aí já está sendo preparado o nosso design prontinho pessoal já foi baixado quando aparece aqui a opção compartilhar é que sinal que já está pronto o seu design você você voltando aqui agora olha só vou fechar aqui vou ver aqui em fotos é biblioteca né o galeria e já está aqui ó o design que a gente acabou de fazer ó tá vendo aí prontinho para ser usado lá como miniatura ou o capa né como alguns chamam dos seus vídeos se você não sabe como colocar uma capa personalizada para os seus vídeos pessoal vou deixar aí na descrição do vídeo desse vídeo aqui um vídeo que eu ensino fazer aí pelo próprio celular você trocar a capa ali por uma capa assim personalizada beleza se gostou do vídeo vídeo pessoal continua aí seguindo nosso canal deixa seu like ativo sininho também para receber novas notificações e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau